Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Pra esquecer o estresse que a semana teve